Música Lutando pra subir e se manter por cima Mas não é tão fácil como você imagina Os que estão em cima querem te empurrar pra baixo E os de baixo aguentam te ver por cima Sobe, sobe rapaziada, JNBC Pega a visão do bagulho que tá geral pedindo um som lá no Instagram Perfil hashtag 84 Kian, eu vim de lá, da hora Produção, DJ Mu540 Salve no canal da PaiNepo, vamos ver como é que tá o bagulho Foi Quero deixar esse salve aqui pra minha coroa, certo? Pra onde quer que ela esteja, que me acompanhe, me proteja E um salve pra minha filha aí que vai nascer em algum lugar, certo? Dá um papo Música 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 O Instagram Escreve aí que eu tô realmente gravando Música 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 Do Brasil é preto, porque no jantar com mais de vinte ricos De todos os ricos sou o único preto Sou o único preto Sou o único preto Sou o único preto O senhor nos guarde por favor Olhe vigi os nossos caminhos Se não existisse o grupo racional Provavelmente eu quem estaria servindo Oh menor, me escuta Que eu tô na luta pra não ser bandido Investe seu tempo e seu talento Provavelmente a família tá sendo servido Oh senhor, por favor Cuide e guarde dos nossos meninos Uso de espelho sempre racionais Pra te incentivar, não tá mais servindo Oh menor, me escuta Que eu tô na luta pra não ser bandido Investe seu tempo e seu talento Provavelmente a família tá sendo servido É, sendo servido É, tá sendo servido Oh senhor, por favor Cuide e guarde dos nossos meninos Oh senhor, por favor Cuide e guarde dos nossos meninos Caralho, só um zão Cê é louco meu garoto Tá andando muito com o John, hein Caralho, macetou Rapaziada, pega a visão do bagulho Caralho, que som foda Veio sem dó nem piedade Sem cuchara Só papo reto Só pontilane sinistra Caralho, brincou parceiro Cê é louco aí Máximo respeito O instrumental é bom, tá ligado Porra, macetou no instrumental O clipe ficou bom Mas o som ficou muito superior Dois Puta que pariu Com todo respeito Rapaziada, valeu Como eu já falei O clipe ficou bom E o beat ficou até melhor que o clipe Mas o som tá muito superior Puta que pariu Que puta somzão do caralho Aí, só linha pesada Só versão Só pontilane sagaz aí Sarniou no bagulho, meu parceiro Cê é louco Já podia ter saído já no começo Tá ligado E quando falou que Das duas opções que nós tem Que é a real, parceiro O que que cê quer? Ser incriminado? Ou quer apagar? É as opções que nós tem Já podia sair nessa Que tu já ganhou nessa aí Mas aí, jogou até o final E fez mais cinco gols Caralho, é Sarniou, meu garoto Puta que pariu Aí, máximo respeito Um dos melhores perfis que saiu aí Nos últimos tempos Sem neurose É o melhor de todos Mas dos últimos que saiu aí Parceiro Se pá, já tá no top 10 Certeza que tá no top 10 dos melhores Isso aí dos perfis Caralho, muito bom aí Foda Cê é louco, Sarniou Rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Tamo junto e misturado Comenta aí qual são Cês querem react Fé em Deus Nas crianças da favela Logo menos tem um som Abindo aí Tem as novidades maneiras Tem um bagulho pá Entendeu? Então Fique acompanhando Que cês vão gostar do bagulho Fé em Deus E é nó, família Tê E no vídeo de hoje Hoje eu vou ensinar a vocês A fazer essa deliciosa receita De bolo de churros Que além de fácil, rápido, barato É muito gostoso Tchau Tchau